Então vamos lá, vou chamar o Thiaguinho. Boa noite, tudo bem? Já é boa noite? Já. É, passou das seis à noite. E aí, irmão? Tudo bem? Bem, quem diria? Certo. Obrigado. Eu ia perguntar. Pessoal, para começar, primeiro eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Thiago. A gente trabalha junto, já faz algum tempo. E recebi o convite com muito amor e carinho, ele sabe disso. E vamos bater um papo, um bate-papo mesmo que me pediram aqui sobre a carreira dele, também sobre o mercado fonográfico, principalmente o digital. Para começar, a gente preparou uma surpresa, que é um resumo um pouco da carreira brilhante do Thiaguinho. E eu não sei se o vídeo está no ponto já, mas já está no ponto. A produção me falou aqui. Então a gente vai soltar para vocês verem e também para o Thiago, porque ele ainda não viu. Vamos lá. A produção me falou aqui. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar. É lê lê, lê 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 lê, lê 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 lê. Folsadia pra vencer. É, apaixonada por você. Vamo que vamo que vamo, vamo que hoje é dia de curtir com os parça Pode chegar, você lembra bem, dá pra enganar, se não lembra ok Bora lembrar, se prepara, já vou avisando que eu melhorei Tô pra você, você vai ver, eu vou fazer, você querer, só pra você Tô pra você, você vai ver, eu vou fazer, você querer, só pra você E provar, que dessa vez vai ser diferente, pois quando a gente decide jogar o mesmo jogo Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado É uma salva de palmas Obrigado Gostou? Uma breve passeada pela história Deixa eu dar uma boa noite direita agora pra vocês aqui Boa noite, obrigado pelo convite Prazer imenso poder falar de música Bater papo com o Paulo, que é um cara que eu gosto de bater papo com ele Sempre falo pra ele que quando a gente conversa eu cresço E eu nunca cresci E legal poder falar com vocês todos que estão aqui Obrigado por terem dispensado esse tempo da vida de vocês pra dar atenção pra minha vida Cara, olhando esse resumo, o que que passa na sua cabeça? Quando você vê a história lá de 2002 até agora Acho que quando eu olho pra isso eu não vejo só o de 2002 pra frente Eu vejo o antes primeiro Porque pra quem vive de música sabe que a luta pra você chegar naquele 2002 ali é gigante Apesar de eu ter começado muito cedo e de eu ter alcançado o meu objetivo, entre aspas, cedo Eu tinha 19 anos aqui em 2002 Quando eu participei do Fama E consequentemente entrei no Exalta seis meses depois Primeiro eu vejo o sonho Eu vejo o sonho Porque pra eu viver tudo isso que passou aí E tudo isso que eu vivo aqui e que eu quero viver ainda Eu só sonhei Sonhei muito E acreditei muito também nesse sonho Eu sou nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo E sou criado em Ponta Porana, no Mato Grosso do Sul Que é divisa com o Paraguai Morei lá de pequeno até 17 anos de idade E viver de samba Era sempre um sonho e as pessoas Falaram assim, você tá maluco Você pagodeiro morando no Paraguai E seus pais nessa época pensavam o quê? Também achavam Eles sempre financiaram esse sonho Mas sempre com o pé atrás Porque é muito doido na cabeça Pensar que vai dar certo A probabilidade de não dar certo é muito maior E aí eles começaram a ficar mais preocupados Quando a ideia virou fixação Eu só falava nisso Só pensava nisso E aí Eu lembro de um almoço Que eles me chamaram pra conversar Eu tinha 17 Me chamaram pra conversar Tiago, isso não der certo Porque eu sempre estudei Meus pais são professores E sempre deram muito valor ao estudo E acreditavam muito em mim nesse sentido Eu sempre fui bom aluno Sempre tirei boas notas E a esperança era que eu fosse Seguir um caminho mais normal E aí quando eles sentiram Que eu não ia seguir esse caminho normal Começou a bater um desespero Na verdade isso aconteceu Quando você começou a fazer Música Profissionalmente falando Tocar em algum lugar Pra ganhar um cachê Então nessa época eu ainda não tocava em lugar nenhum 17 anos no lugar nenhum Ainda não Só tocava na escola e na igreja Essas eram suas influências musicais? É, porque Como a gente morava muito longe Dos grandes centros Não tinha shows pra assistir Vi poucos shows na minha vida Antes de começar a fazer show A música sertaneja sempre foi a influência mais forte Porque é a música que tocava no rádio Meu pai era radialista também Então eu sempre Fui ligado no rádio E ouvindo o programa do meu pai E escutando consequentemente as músicas A igreja Também foi muito forte na minha vida Porque minha mãe cuidava do coral Da igreja E aí quando eu aprendi a tocar violão Com 12 anos Eu já comecei a tocar no coral da igreja também A cantar também? Cantar também Mas como era o coral de adulto Eu ficava só no violão E cantava quando as crianças cantavam Mas a igreja e a música sertaneja Foram as maiores influências da minha infância Dentro de casa As músicas que meus pais escutavam Meu pai sempre gostou muito de MPB De Emílio Santiago Músicas que eu gosto até hoje de ouvir De Javan, Emílio Santiago, Tamara Assunção Minha mãe, Elis Regina Demais, Clara Nunes E aí os dois gostavam de ouvir samba também Fundo de Quintal Bezerra da Silva Martim da Vila E você lembra a primeira vez que você subiu Num palco assim? Qual foi a ocasião? Como é que foi? Foi lá? Foi em Ponta Porã? Foi em Ponta Porã Eu e o palco A gente sempre teve uma proximidade Apesar de eu ser muito tímido Hoje em dia é bem menos Mas ainda moro aqui Ainda a timidez está aqui Às vezes ela aparece Eu sempre tive uma proximidade muito grande com o palco Tudo que era manifestação artística na escola Eu estava envolvido Então Eu não consigo te dizer Qual foi a primeira vez que eu subi num palco Porque na escola eu sempre estava no palco Dublando Declamando poesia Depois eu comecei a cantar o hino da escola Na frente de todos os amiguinhos Já foi a minha primeira Mas e como cantou? É, então Como cantou Eu acho que a primeira vez que eu canto Subi num palco foi na escola Numa festa junina da escola Pra tocar Minto Agora eu lembrei Agora eu lembrei A primeira vez que eu subi num palco foi Na festa de encerramento da escola Eu cantei a música temporal Uma música que era gravada Foi gravada pelo arte popular Que eu regravei ela Depois em 2016 E foi uma sensação Incrível Porque Eu sempre soube que eu ia ser cantor Sempre E como é que o O reality apareceu Na sua vida? O reality aparece quando eu venho pra Prudente Quando eu volto pra Prudente Eu venho pra Prudente pra fazer Faculdade Fiz comunicação social Fiz dois anos E E aí lá em Prudente Eu comecei a tocar na noite Lá foi minha primeira experiência com a noite E aí eu Tocava numas festas Da TV Fronteira Que era afiliada da Rede Globo Lá em Prudente E aí nessas festas Numa dessas festas O diretor da Globo de lá Pediu pra eu fazer o teste Uma galera daqui de Prudente Vai fazer o teste Queria que você fizesse Eu fui Bem desesperançoso Porque eu achava que não era esse o caminho Pensei que o caminho fosse outro Pra chegar onde eu cheguei Fiz o teste Mandei a fita Eles mandaram a fita Na verdade E aí Depois de um mês Mais ou menos Eu tinha até esquecido Já que eu tinha feito o teste Eles entraram em contato comigo Da Globo do Rio Pra eu fazer o teste aqui Foram 32 pessoas Que fizeram o teste aqui Dessas 32 10 entraram E lá estava E como é que você lembra Dessa Dessa fase Pra você O que ela representou O que ela representa O Fama Ah, o Fama É o pontapé inicial de tudo Eu acho que ali Foi quando eu Foi a primeira vez Que eu percebi Que Tinha chance de dar certo Que não era loucura Porque era loucura Pra todo mundo E pra mim não era Você lembra O primeiro autógrafo Assim Primeiro autógrafo Que eu dei É, porque reality Primeiro autógrafo Que eu dei Foi aqui No New York Eu saí do Fama E vim fazer uma entrevista Aqui Tinha uma entrevista Da Globo.com Todo mundo que saía Vinha fazer essa entrevista Aqui E é inesquecível Não tem como esquecer Porque Um mês Eu fiquei 45 dias Acho dentro da casa No Fama O Fama era fechado Não era Igual hoje Dos reality shows Que as pessoas cantam Vão embora pra casa Era um reality Fechado Não tinha telefone Não tinha televisão Não tinha nada E aí eu entrei Nessa casa Anônimo E saí Dessa casa Famosa 45 dias depois Eu vim aqui Depois que saí do programa Vim aqui New York Cheio de gente E tentaram sair comigo Pra eu ir no lugar Pra fazer a entrevista Não deu Rasgou minha camiseta Eu trevi Igual o Vara Verde Voltei pra dentro da sala Falei Meu Deus Eu não vou sair mais Não, mas tem que ir lá Dar entrevista Falei Eu não consigo Era uma mistura De sentimentos Só medo mesmo Naquele momento Pavor Porque eu nunca fui Te chamar atenção Eu odeio chamar atenção Inclusive Até confronta E aí Eu era o centro Das atenções De um shopping No Rio de Janeiro Eu sou lá de Ponta Porã E aí Fui Fiz essa entrevista E lá Nesse lugar Dei vários autógrafos Mas foi Entre aspas Fácil Porque eu treinava Meus autógrafos Antes de dar Eu sempre treinei A vida inteira E o Exalta E o Exalta Como é que surgiu Vamos fazer Vamos fazer Foi o dia Foi o dia Foi o dia mais marcante De toda a minha vida Assim Da história Assim Porque Quando o ônibus saiu Deu ré Que eu vi meu pai E minha mãe Abraçados Assim Os dois chorando E o ônibus Dando o ré Falei Meu Deus Do que eu estou fazendo Fui embora E vim Mas é a imagem Inclusive Que me dá força Nos momentos Difíceis Da minha vida E vim embora Vim para São Paulo Fiquei uma semana Em São Paulo Fui em todos Os pagodes Possíveis E aí Nesses pagodes Num desses pagodes Eu encontrei O Péricles e o Pinha Que faziam parte Do Exalta A gente só se conheceu Só E o Péricles Me chamou Para cantar uma música Cantei uma música Com ele Depois dessa semana Em São Paulo Vi que não tinha Mais o que fazer Lá Vim para o Rio Sem casa Sem nada Vim Para ficar na casa Do Felipe Que tinha feito Fama comigo também E aí Fiquei na casa dele Um tempo Depois fiquei Um pouco Na casa da minha Da diretora da minha escola Lá de Ponta Porã Que era daqui Fiquei também Umas Duas semanas Na casa dela Depois Conheci O Bro Que é baterista Do Vaguinho Era baterista Do Vaguinho E fiquei na casa dele Uns quatro meses Não conhecia O Bro Até então Não tinha tido Nenhum convite Do Exalta Zero Até então Eu estou correndo atrás E aí o Vaguinho Me chamou para cantar Com ele no show Fiquei cantando Com ele no show Uns quatro meses E aí Num desses No finalzinho De tudo Quando eu estava Quase pensando Foi o único momento Que eu pensei em desistir Seis meses depois Já de muita luta De correndo atrás E indo em rádio Indo Falar com as pessoas E as pessoas Não, não Anota meu número aí Me liga Aí eu falei Eu estava quase desistindo Eu fui num show Do Swing Simpatia E nesse show A participação Era do Pericles Cheguei lá O Pericles E o Pinha Mais uma vez Os dois me perguntaram O que eu estava Fazendo da vida Eu falei que estava Correndo atrás Mas estava muito difícil Porque eu tinha gravado Uma música Levava nas rádios E tal Mas não conhecia ninguém Eu não sabia Como funcionava E falei É muito maior que eu Eu falei essa frase Para eles Eu falei Cara, é muito maior que eu Eu pensei Eu pensei Que fosse mais fácil Pensei que fosse Mais tranquilo E não é Então eu estou percebendo Que eu vou ter que voltar Até porque meus pais Também já estavam Ficando preocupados Que só saia Não entrava nada E eu já não tinha Mais dinheiro Para ficar aqui Eu já falei Eu vivia Ficando de favor Na casa dos outros Não estava dando mais E aí eu Eles falaram Então, nota o meu telefone Deixa eu pegar o teu telefone Eu noto o meu Que a gente vai se falar Se eu surgir alguma coisa Para te ajudar Eu falei Tudo bem E aí Uma semana depois Eles me ligaram Pedindo para eu ir no hotel deles Para conversar com eles Fui mais como fã Do que qualquer coisa E para ver também Se eles tinham alguma dica Para me dar E aí foi quando eles me convidaram Para entrar na Exalta E aí foi um choque Tremendo Porque eu cresci Ouvindo o Exalta Não só o Exalta Mas todos esses grupos Dos anos 90 2000 Me formaram musicalmente E ao mesmo tempo Um receio De estar ali De dar certo De ajudar o grupo Acho que bateu isso Na época Esse sentimento De não fracassar Bateu Porque Eu sabia que Eu ia enfrentar Uma barra muito grande Você entrar em um grupo Uma banda Que já tem história Já tinham mais Quase 20 anos de história Já E fãs E um público Todo acostumado Em ver o Pericles E o Krigo Inclusive eu Acostumadíssimo A ver eles E aí eu sabia Que ia ser bem difícil Eu sabia Que ia enfrentar Várias críticas Principalmente das pessoas Que acompanhavam o grupo Críticas do mundo Do samba Até porque Eu tinha 19 anos de idade De entrar em um grupo Porque eu era Eu era mais novo Que o grupo E aí eu falei Mas é um caminho Em que momento Você acha Que você percebeu Porque pouca gente sabe Mas O caminho E aí Você me corrija Se eu estiver errado Mas o caminho Até você conseguir Assinar um contrato Até você conseguir Uma luz Um refletor Focado em você É difícil Mas a partir do momento Que aquela luz Foca em você Também é muito difícil Por conta da cobrança E você conseguiu Começar uma carreira Mas também Porque a estrada É difícil As pessoas acham Tem a ideia Do glamour E tudo Mas se tratava De um grupo E aí quando a gente Fala de grupo É muita gente Para dividir O que entra Financeiramente falando O que prejudica Ainda mais Talvez assim A necessidade De ter que fazer Muitos shows Você tem alguma Alguma lembrança De falar assim Caramba Eu não sabia Que eu tinha Que trabalhar tanto Porque eu ouço Relatos De artistas Que falam Que acordam Em cidades E não sabem Onde estão A gente está onde Mesmo hoje E porque É uma correria No início Não foi tão pesado Porque eu era muito novo E era tudo um sonho Tudo era novidade Subir no palco Conhecer cidades E as pessoas Reconhecendo meu talento Isso é o que Todo artista busca Quando você faz Uma música Você faz Uma música Você mostra Para sua mãe E se sua mãe gostar Você já está feliz Aí você mostra Para o outro amigo E o outro amigo gostou Aí de repente Tem um país gostando Então E você ir De cidade em cidade Para saber A opinião das pessoas E as pessoas De braço aberto Cantando Então isso Vai Te deixa Anestesiado Você não pensa muito Nessa correria E tal Eu comecei a perceber Que era uma vida Mais puxada Do que eu imaginava Quando eu comecei A perder fatos Da minha família Eu entrei no grupo Em 2003 Em 2004 Perdi minha avó E eu não consegui Ir no velório Da minha avó Porque a gente Tinha um Faustão E era muito importante Para a banda Fazer o Faustão Naquele momento E eu estava chegando No Rio Estava chegando No Projac Quando eu recebi A notícia Que minha avó faleceu E aí Eu falei E agora Olhei para eles E falei Meu Deus Minha família É muito fechada Muito Junto E aí Conversei com meu pai E meu pai falou Tiago Não vai mudar nada Você vir Para cá Você só vai atrapalhar Na verdade Porque a gente vai ter Que esperar mais tempo Até você chegar aqui Falei Meu Deus do céu E eu não fui Eu fiz o programa Que é algo Que eu não faria hoje Mas eu fiz E aí Naquele momento Eu falei E Não tenho mais vida A vida não é mais minha Porque A partir do momento Que você coloca Na frente O teu trabalho Lascou E aí Eu comecei a entender Que era mais puxado Do que eu imaginava E você acha Que é fácil Porque eu conheço Sua família Eu conheço Seus pais A criação Que você teve E tudo Acho que para você É diferente Justamente por conta Dessa bagagem Que você tem Familiar Mas Eu observo Que É muito fácil Você se deixar Levar E se inebriar Com a fama Ou com o dinheiro Ou com A necessidade De ter que carregar Aquilo ali Porque Num dado momento Ser um cantor É ser uma empresa Então As pessoas Não pensam Nos funcionários Que estão ligados A você A responsabilidade Que tem Por trás disso Às vezes Um músico Da banda Ou o cara Da logística Ou o cara Que vende show Eles têm A família deles Eles têm O ticket de refeição Eles têm Então você Meio que Vira um presidente De uma empresa E tem uma galera Ali Que depende De você subir Faz você subir Ao palco Mas também Depende De você subir Para aquela Roda girar Teve algum momento Talvez lá No Exalta Ou ao longo Da sua carreira Que você Tenha percebido Que Que você Estava Que não poderia Mais recuar Naquilo ali Eu acho que Eu fui sentir Mais na carreira Solo Do que no Exalta Porque No Exalta Como eu era muito novo Eu não participava Muito das decisões Mais importantes Até por Ter entrado Depois Já entrei Num sistema Já existia Um sistema Isso me ajudou Muito Por um lado Porque Esse lance Que você falou Do deslumbre Eles já tinham Passado por Muita coisa Sabe Então assim O caminho Para mim Foi mais tranquilo Várias vezes Escutei do Pericles Principalmente E do Pinha Que são Eram os dois Que eram mais ligados Dentro do grupo Eles Eles Meio que cantavam A bola Para você Vai abrir agora A porta Do aeroporto Elas vão gritar Segue reto Em todos os sentidos Aquela menina Está te olhando Ela vai te olhar Ela vai Te dar mole Vai te dar o telefone Mas ela já deu O telefone Para ele também E ela vai falar Isso 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 Por um lado Era Era muito bom Para você Era Porque era uma galerinha Já tranquila É E eu tinha a escolha Do errar ou não Exato Que tinha várias vezes Que eu falava Inclusive Tá Beleza Mas eu vou Tá bom A gente está te avisando Se você for lá Vai acontecer isso 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 Tá E foi bom também Porque também Se eu não errasse Eu não ia construir o meu A minha A minha história De erro Que a gente tem que ter erro Para poder crescer Mas Nesse sentido Empresarial da coisa Eu era protegido Blindado Até porque Eu não tinha experiência Nenhuma Para poder Resolver Situações Tomar Decisões Então as decisões Eram tomadas Isso por um lado É confortável Na hora de De criar também Sim Você fala Eu tenho tempo Para compor É E tudo mais É Essa parte Me deixava mais livre Só que depois Que eu vim Para a carreira solo Aí Eu tive que Rapidamente Aprender Um monte de coisa Que Por mais que eu tivesse Todo esse tempo De carreira Eu não sabia Né Então Essa responsabilidade Você disse É uma responsabilidade Grande Você Todo final de ano Inclusive Quando a gente se reúne Junta todo mundo Vamos fazer uma oração No final do ano Para a gente agradecer Esse ano Que foi Quando eu olho Aquele batalhão De gente Falo Meu Deus Muita gente Depende Da minha cabeça E da minha saúde Sim E aí Bate assim Aquela responsa Você vê 50 55 Homens Pais de família Cada um Tem mais 5 6 Para sustentar Isso diretamente Da estrada Né Sem falar Do que acontece No escritório Sim E aí É uma responsabilidade Gigantesca Que te faz Várias vezes Colocar Voltando no assunto Da vida Que te faz Várias vezes Colocar O trabalho Na frente da vida Sim Eu passei Por uma Por uma situação Em 2013 De saúde Que também Me fez pensar Muito No que é Minha profissão Eu tive Tuberculose Pleural Que é Uma doença Muito séria E Falta de imunidade Baixa imunidade Que é Comer mal Dormir mal Aquelas coisas Que a vó Sempre fala Para a gente É uma entrega Que você Às vezes Vai além Do que teu corpo Permite E Sofri bastante Nesse momento Porque eu tive Que operar Nessa época Você Só para a gente Fazer uma ordem Cronológica Ficou no Exalta Há quanto tempo? Ficou no Exalta Há nove anos Nove anos Rodou o Brasil 22 vezes Praticamente É Aqui pelos meus cálculos Tá Vou na sua aí Decidiu Seguir a carreira solo Só que Quando decidiu Seguir a carreira solo Tem criança aqui? Veamos Olha É É um cantor também Cantor Cantora É sua filha? Eu não tinha visto ela ainda Olha Ah Ah é verdade E daí É Recapitulando Recapitulando Quando você decidiu Seguir a carreira solo Você também tomou Uma decisão De Participar Mais Da sua própria Carreira Né É Ter um controle Das decisões Comerciais Estratégicas E O que também Não é fácil Porque é como se fosse Acumular Mais uma função Dentro do seu dia a dia Só que ao mesmo tempo Você percebeu Por ficar doente Que você mesmo Estava se colocando Numa situação Extrema É Como é que foi Essa Você Percebeu O médico Precisou falar pra você Tiago Acho que você está Trabalhando muito Então vamos dar uma freada E você Algo mudou Depois dessa Mudou Muito Muitas Muitas vezes Eu Eu escutava isso Das pessoas ao meu redor Inclusive Principalmente Da família Na época Namorada A gente namorava ainda É Vai dormir Está cansado Às vezes Eu chegar Porque a gente tem uma vida Muito diferente Da vida das pessoas Que a gente convive Né Então Principalmente os horários É Principalmente os horários Vai ter domingo Vou citar por exemplo Eu faço show no sábado Duas da manhã Acabo Quatro e meia Aí Vai pro hotel Dorme duas horinhas Entra no avião Se for um show Num lugar distante Ela chega o meio dia Na minha casa Quantos shows Você já fez assim por dia? Você lembra? O máximo O máximo eu fiz cinco Cinco shows no mesmo dia? Cinco É Em cinco cidades diferentes O último foi Oito da manhã E aí não tem corpo Que aguente Não tem corpo Voz Concentração É bem puxado É bem puxado E aí você Recua É então E aí A doença Me fez parar Talvez se eu não ficasse doente Eu não ia perceber E aí Hoje em dia Eu me organizo melhor Até assim Óbvio que aí Entram vários outros fatores Também quando você está no início da carreira E num momento Formando Até financeiramente Sua vida Você quer trabalhar mais Você quer correr mais Você quer Pelo bem da sua empresa Você quer que tudo Rola uma angústia Do mercado Ainda mais agora Falando De digital Um receio Do Ih peraí Se eu cochilar Alguém Alguém vai fazer mais do que eu Ou Vão me esquecer Ou eu preciso Parar para escrever Alguma coisa brilhante Para eu poder Agradar mais O meu público Como é que é Também essa cobrança Com você mesmo Assim Não só a cobrança Mas também como é que funciona O processo criativo hoje É O mercado O mercado obviamente Vai te cobrar Principalmente quando você Atingir um patamar alto Até de música mesmo Na rádio Duas músicas Três músicas Quatro músicas Cinco músicas Chega uma hora Que as pessoas querem Que você Dê isso de volta para eles E quando eu falo As pessoas Eu falo De quem vive de música O contratante O radialista A gravadora O seu próprio escritório A TV A TV Enfim Eles vão querer Mais de você Mas eu Eu me cobro muito também Não Não de Ah alguém vai me passar Até porque eu acho Que a música Não pode ser enxergada assim Como uma competição Tem espaço para todo mundo E essa frase Não é clichê Tem espaço para todo mundo Mesmo É E Mas eu me cobro bastante Porque eu quero melhorar Eu comigo mesmo Mas esse lance do digital Dos números E Não sei Quantos views Você viu o vídeo Do fulano Deu não sei quantos views As pessoas às vezes Vêm falar para você Numa de E aí Eu agradeço a Deus De ter essa idade E esse tempo de carreira Que não é tanto assim Mas Nesse momento Talvez se eu fosse mais novo E ainda nesse lance Da corrida louca Talvez eu pudesse Dar uma pirada Eu acredito que a corrida Sempre existiu Qual é a diferença Na sua cabeça Da corrida De quem comprava Música Né Comprava Fisicamente Guardava música Na Em casa Na prateleira No porta CD Da pessoa que hoje Compra o serviço É Não tem muita diferença Né Acho que a O A disputa Entre aspas Sadia Ela sempre vai existir Temos que Animais disputar Outros menos Tem gente que fala Que hoje Em dia É Essa competição Que você falou Que não existe Mas O surgimento De novos artistas Ele fica mais fácil Por conta Da facilidade De você virar Um artista Hoje você pode fazer Um videozinho No youtube Alguém Assistir E você Aparecer Concordo E acho sensacional Sim Super democrático Mas você acha Que hoje Isso causa No mercado Uma ansiedade Ou uma Uma instabilidade Com relação Ao sucesso O que é fazer sucesso Hoje O que era Antigamente Porque antigamente Você ia numa gravadora Sentava Tocava sua música Fazia uma audição O cara gostava Ou alguém te indicava E tal E a gravadora investia Hoje Qualquer pessoa Pode receber um investimento De uma gravadora Para impulsionar Uma carreira Inclusive Muitos testes Acontecem Muitas Apostas Acontecem hoje Muito mais Do que antigamente Como é que você vê isso Você vê isso Como um lado positivo Você acha que isso Te causa no mercado Ou nos artistas Uma certa Ansiedade Ou não Eu acho que acaba causando sim Inclusive Algo que eu tento Me policiar bastante Que é você Não sair da sua verdade Óbvio que você vai ser influenciado Por tudo que acontece Vai surgir Alguém fazendo um tipo de música E essa música Dá muito certo Aí você vê que todo mundo Começa a correr para esse lado E aí você Fala E aí Vou para lá também Porque se não for para lá Não vou ter a atenção De todo mundo Enfim Já pensou em mudar O seu gênero? Não Eu acho que Eu sou um cara Muito aberto Musicalmente Eu acho que Óbvio que Muita coisa vai me influenciar Eu posso estar dando Essa entrevista aqui agora E sair daqui Escutar uma música E achar que aquele tipo De música é sensacional E querer fazer uma música Daquele jeito Posso Normal Influência acontece Somos influenciáveis Mas acho que O artista não pode deixar Essa ansiedade Tomar conta A ponto de tirar A tua verdade Né? De Isso é uma opinião minha Já houve alguma Imposição do mercado? Não Comigo não Nunca houve E se houvesse? Você acha? Ela acontece indiretamente Mas eu não Eu tenho muita personalidade Assim Principalmente quando se fala De música Primeiro que eu só vou cantar O que meu coração mandar E eu vou cantar O que eu acredito Se eu não acreditar Naquilo Eu não vou gravar Algo que seja legal Porque está rolando E só para o pessoal Entender O processo criativo Hoje De um cantor Que é compositor Que é o seu caso Em que momento Existe uma temporada Em que você decide Criar um álbum Ou um single E que você Como você faz? Você fala assim Ah, agora eu acho Que é o timing correto De eu parar Escrever Compor E lançar alguma coisa Hoje como é que isso funciona Na sua cabeça? Essa organização mental De fazer isso? Nesse momento Existe uma desorganização mental Na minha cabeça Total A gente está vivendo Um momento de transformação Nesse time Da música Eu aprendi que Quando eu comecei a fazer música Eu aprendi que a gente fazia as músicas Gravava um disco Lançava esse álbum Trabalhava esse álbum E as pessoas iriam consumir esse álbum Durante um ano e meio Quase dois anos E aí depois A gente ia começar Nesses dois anos A gente ia fazendo outras músicas Para depois lançar um outro álbum Muita gente diz hoje Que as plataformas digitais Elas surgiram Para mudar isso E elas acabaram mudando O jeito de consumir música Antes você Tinha a certeza Que aquela pessoa Ia comprar aquele álbum E ela ia acabar ouvindo Todas as músicas Que estavam dentro daquele CD Daquele disco E tudo mais E hoje as plataformas Estimulam Em alguns países Dependendo de como é O consumo de música O lançamento de singles Para aquele single Para aquele single ser explorado E ser Ouvido Muitas vezes Até que outro single Venha e Continue a girar aquilo ali Do que você soltar um álbum Numa plataforma E você acredita Que dentro daquele mundo De músicas Que tem ali dentro Provavelmente a pessoa Não vai ouvir Todas as músicas Daquele álbum E você acaba perdendo Um produto Que poderia ser lançado De forma singular O que você pensa Sobre isso Eu acho que hoje em dia O artista virou De quem consome música Assim A gente vive num país Onde existe uma crise Econômica E que nem todo mundo Tem dinheiro Para consumir música digital Desse jeito Nessa velocidade Tem gente que ainda Compra um CD Tem gente que tem Muita dificuldade De comprar um CD Porque o CD também é caro Mas Para quem consome Música assim Tem que lembrar também Que a plataforma digital Você precisa ter cartão de crédito Pois é Para quem consome música Nos aplicativos de música Você O artista Na minha cabeça Virou uma pasta E aí Nessa pasta Você consegue Nessa pasta Você consegue Acessar Todas as músicas Daquele artista Isso eu acho bacana Isso eu acho um lado Positivo demais Mas ao mesmo tempo Do formato de acervo É Mas ao mesmo tempo Você precisa abastecer Essa pasta Sim Para ter novidade Nessa pasta Porque senão A pessoa Não volta na pasta Se não tiver novidade Então É muito mais fácil Chamar a atenção Das pessoas Com o single Do que se lançar Um álbum inteiro E demorar Um ano Para você lançar Mais uma novidade Você lança Uma novidade hoje Lança outra Uma novidade Outro mês E a sua pasta Fica Girando É um assunto Que assim A gente está Todo mundo Onde você vê Onde você vê Dois Três cantores Reunidos Vai estar falando Sobre isso Sobre Como lançar música Como Conviver Com essa novidade Toda Existe Existe uma O mercado está se adaptando A isso Não existe uma fórmula É isso que você quer Concluir Não Ainda não É muito É muito Tem muita novidade Muitas coisas acontecem Tem gente que está Está dando certo Com o single Aí passa um tempo Vem outra pessoa Lança um álbum Aí o álbum Entra todo Entra na 100 Mais do Spotify Aí você fala Ué caramba Então não é mais o single Que está funcionando Aí Enfim É uma Além do produto Artístico Eu acho que O que envolve A carreira De um Cantor Falando aqui de você Resvala muito mais Do seu talento É Ano passado Por exemplo Você foi eleito O homem mais estiloso Do Brasil Pela revista GQ E ninguém sabe Que eu te empresto As minhas roupas Inclusive esse É O que você acha Que hoje É importante Além da música Para a carreira De um cantor Para compor Essa imagem De um cantor Existe um Um universo Comercial Muito grande A gente viu No seu vídeo Por exemplo Que você É queridinho De várias marcas E marcas Muito importantes Qual é a sua visão Com relação a isso Você Sobre beleza Sobre estilo Sobre Discurso Existe uma equipe Por trás disso Como funciona Como funciona Também Eu acho que Tudo vem Depois da música Eu sou músico Ponto E Através da música Que todas essas Outras coisas Acontecem Através De uma música Que chama atenção E você Acaba chamando A atenção Das pessoas E aí você Consegue mostrar O seu discurso Aí você Chama atenção De uma marca Que você Vai representar Essa marca Aí você Chama atenção Através do seu estilo Que é Você vira A tendência E referência De algumas pessoas Que querem se vestir Como você Eu acho que A cabeça Do cantor Do compositor Do músico Tem que ser voltada Para a música Pelo menos É assim Que eu vivo A minha vida Eu vivo Para trazer Novidade Para me reinventar Para ser Cada dia melhor Musicalmente Porque através disso Vão vir Todas as outras coisas É orgânico Para você Total Última pergunta Está gostoso Lindo Eu sei Mas é É o timing É Produção Como é que você Se vê daqui A Essa pergunta É muito clichê Desculpa Mas eu vou ter que fazer Até porque A gente trabalha junto Eu preciso Pagar uns boletos Quais são os meus Boletos Daqui a 20 anos E aí Vai continuar Porque apresentador De TV Você já foi Homem do ano Que homem Que homem O que você gostaria De fazer Que você não fez E como você se enxerga Daqui a 20 anos Como um artista Enxergo cantando Amém Eu não me vejo Fazendo outra coisa A não ser cantar Para sempre Eu acho que O palco Ele é Onde eu realmente Sou eu Então Se eu deixar De cantar Algum dia Se eu deixar De subir no palco Eu vou deixar De ser eu Eu Vivo Para isso Eu espero A sexta Sábado e domingo A semana inteira Então Óbvio que Existe um cansaço Existe Com o tempo Você vai dosando Mais aquilo Mas viver Sem Sem cantar Sem chance alguma Sem chance alguma É o que eu quero Para o resto da minha vida Assim Daqui 20 anos Terei 55 Vou estar bem ainda Bem Vai, é claro Se Deus quiser Quero ter saúde Eu quero ter saúde Para poder continuar Fazendo o que eu amo E nós temos vários exemplos Assim No país Pessoas que cantam A vida inteira E continuam Nos encantando E nos dando Alegria Nos emocionando Verdade Eu tenho Um grande ídolo Na música Chamado Roberto Carlos Que é Para mim O maior E melhor Espelho De música Que existe No nosso país Que leva O amor Que leva Mensagens boas Mensagens positivas Ele fala De tudo que eu acredito Fala do amor Fala de Deus Fala de fé E Há tanto tempo Há tanto tempo E cada ano Que passa Com mais respeito Com mais atenção Ainda das pessoas Acho que se Se eu fosse Sonhar alto Na minha vida E mirar Algo que eu Quisesse Musicalmente Para minha vida Eu queria ser Pelo menos Um terço Do que o Roberto Representa Amém Muito obrigado A gente Vai ouvir um pouquinho Tiaguinho agora Irmão Obrigado você Foi um prazer Bom falar de música